Oi gente, voltei e hoje eu vou falar um pouquinho sobre penteado, gente e mostrar esses dois crozetinhos aqui que tem algumas meninas que estão vendo eu usar nos meus penteados e elas estão perguntando Cris, como é que usa isso? porque tem forte, tem médio, tem fraco então, eu vou dar uma explicação bem rápida pra você que quer fazer o seu penteado em casa não sabe como fazer, não sabe que produto usar então, gente, a gente tem esse aspo aqui de fixa solto, fixação baixa você passa ele com o cabelo finalizado quando você não quer uma coisa muito forte, muito duro você conseguir movimentar, você usa ele ou antes de passar o babyliss espirrou, passou o babyliss, ok e já esse daqui é fixação forte você usa pra finalizar os seus penteados que ele deixa durinho e firmezinho é só isso, gente, bem fácil, né? então, gente, o que vocês acharam desses produtinhos aqui? deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal e muito obrigada por assistir um beijo e até o próximo vídeo tchau